É, Sérgio Moro, candidato a presidente, né, pessoal? Vamos comentar? O bom de falar do Moro é que os dois lados não gostam dele, né? Nem os bolsonaristas, nem os lulistas, né? Então ninguém me xinga nesse vídeo nos comentários, né? É, pessoal, o Moro quer ser candidato a presidente. Só eu acho ele parecido com o Carluxo. Os dois têm a cabeça quadrada e viviam na vara. O que eu não gosto do Moro é a voz dele, né? Ele parece uma cabra, né? É, milagre não ter ele pegado ele pra criar lá no Nordeste, né? Quando ele terminou. Mas, por causa disso, né, dessa voz dele, ele tá indo numa fonoaudióloga, né? Pra ver se ele fica um pouco mais afinado. Diz que tá dando certo, ele tá bem afinadinho. Afinou até pro Ciro Gomes. Ciro Gomes chamou ele pro debate. Ainda falou que ele, pra ele ligar pros Estados Unidos, né? Porque os esquerdistas acham que o Moro é agente da CIA. Engraçado que os bolsonaristas chamam ele de comunista, né? Que nem o Ricardo Salles fala toda hora. O Moro é comunista, é comunista. Sendo que é o oposto, né? Estados Unidos e comunismo. Ou seja, é o mesmo que você falar que alguém é homem e o outro falar que ele é gaúcho. Não dá. Não faz sentido. O Ciro Gomes, coitado, eu até tenho dó dele, né? O cara quer, quer porque quer ser presidente. Agora que os dois candidatos principais tem uma grande rejeição, né? Que é o Bolsonaro e o Lula, chega o Moro. Por isso que ele tá perto da vida, né? É o mesmo que você ser apaixonado por uma menina. Querer pegar aquela menina. E não pode. Aí o marido dela separa dela, o amante dela morre. E você fala, porra, meu, agora é minha chance. Aí chega lá o novo vizinho dela com a Juan Weymouth. Aí não dá, né, pessoal? É a mesma coisa ao Ciro Gomes. O Moro diz que já foi juiz quando ela era criança, né? Juiz de futebol, né? A diferença aqui de juiz de futebol para um juiz federal é que a mãe do juiz de futebol você pode xingar. Se filiou o Podemos, né? Um partido que tá cheio de corruptos, né? O que é até estranho, né? Porque o Moro era o juiz da Lava Jato. Ou seja, agora podemos roubar em paz. Ele pode até fazer o bom slogan com o nome dele, né? Moro, demorou. Mas enfim, os bolsonaristas não gostam dele porque ele saiu do governo atirando, né? O que é até irônico. Os bolsonaristas não gostam de tiro. Já os esquerdistas não gostam dele porque ele fodeu com o Lula, né? E depois dizem que o Bolsonaro é que é imbroxável, né? Até que de certa forma, né? O Bolsonaro fodeu com o país todo, né? Agora imagina um debate entre o Moro e o Lula. Como que ia ser, né, pessoal? Ia aparecer aquelas novelas mexicanas. Sabe aqueles casais que se reencontram depois que terminaram com traição, um traindo o outro? Ah, você me fodeu, agora quer conversar, né? Volta pra ela. Não foi ela que você ajudou, não foi? Já outros dizem, né, que o Moro é um genérico do Bolsonaro. É o mesmo que você trocar a Xuxa pela Angélica. E por causa da candidatura dele, ele já tá sendo amplamente atacado, né? Tá todo mundo atacando o cara de tudo que é lado. Direita, esquerda, centro, todo mundo atacando o cara, né? O Bolsonaro falou, por exemplo, que o Moro nunca leu um livro na vida, né? É. Falou o cara que acha que vacinas pega AIDS. Você vê o nível da tensão política que tá ficando no Brasil. Até o Gilmar Mendes, que é um juiz federal lá do STF, que não tem nada a ver com isso, tá atacando o Moro direto, né? Falou que vai bater no Moro. Mas também eles são opostos, né? O Gilmar Mendes e o Moro, né? É que nem remédio pra diarreia e remédio pra prisão de ventre. Um segura, o outro solta. Tá aí, pessoal. Só uns comentários aí sobre a candidatura do Sérgio Moro. Se gostou do vídeo, dá um like aí no vídeo. Já sabe que isso ajuda o canal, o YouTube tá bugado. Não tá avisando todos os inscritos. A gente tem que quebrar esse bug aí. Dá um likezinho aí no vídeo que já ajuda, tá bom? Obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau, tchau.